Pedrinha Moraes Fazendo som, fazendo som De Pedrinha Moraes Fazendo som, fazendo som De Pedrinha Moraes Fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes A festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo Dança-se até se cansar A alegria da night É fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos Olhos quietos Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes Faz, 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 faz Olhos quietos Olhos quietos Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes A festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo Dança-se até se cansar A alegria da noite A alegria da noite É fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos Olhos quietos Olhos quietos Fazendo som Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Pedrinha Moraes Fazendo som Pedrinha Moraes 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 Obrigado.